O lateral coloca para a área, Jô arriscou, papel em cima, voltou para ele! Gol! 33 segundos o gol do Corinthians! Olha o Douglas, levantamento ali para a entrada da área! Gol! Gol! Gol contra o garoto Ricardo! Esquerda com o Denner, arrumou, acreditou, papel! Gol! Não! O que aconteceu lá? Para mim a bola entrou, ele deu alguma coisa ou não? Foi gol mesmo! Chega por ali o Jô, olha que bola boa, atenção, tirou do goleiro! Gol! É o quarto gol do Corinthians! Olha que bola! É o Jô, arrumou o papel! Gol! É o quinto do Corinthians e o gol é do Jô! Wesley, saiu do marcador, foi para cima do goleiro! Gol! Wesley, olha o que ele fez, olha o levantamento para a área! Gol! O Wesley, mais um do Wesley, mais um do Corinthians! Solta a batida, levantamento ali para a entrada da área! Olha o toque de cabeça! Gol! Local! 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 Boa noite.